Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca foge de uma polêmica, Mauro Betting. Vou fugir agora só porque você falou Milton Leite, vamos para o jogo. Alô meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Brasil e França. O clima aqui é de muita emoção meus amigos. Os jogadores entram no gramado e aqui de cima da cabine dá para sentir a emoção. Os jogadores neste instante cantam o hino nacional do seu país. Estou a viagem do seu país. Tchau, tchau. 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 O Brasil pode tentar outra vez. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Lá vai a bomba. O Brasil abre o placar. O Brasil abre o placar. Saiu o primeiro zero do placar, 1 a 0. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Despachou lá pra frente Fez o passe por entre os zagueiros Matuidi Griezmann Que belo lançamento Ele tava esperto no lance Luiz Gustavo Coutinho Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Apita o árbitro Fim da primeira etapa Com 2 a 0 no placar O segundo tempo pode ser muito legal Vamos para os 40 45 minutos finais Tá certo, tá certo pelo chão Dificunda a defesa Foi pro meio da área E acaba arrumando a casa ali atrás Que bola metida na ponta, hein? Pode seguir O Bandeirinha deu condição legal Digne Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Essa bola, hein rapaz Foi lá pra frente A defesa está muito atenta Assim não vão conseguir a penetração Luiz Está com o adversário Marcando forte Bem pertinho Que espetáculo de lançamento Giroud Tomou a bola na hora certa Agora é com o Neymar Ele consegue afastar a bola na hora certa Olha só Quanta habilidade Gol Mais um Que goleada Com 3 gols na frente Já dá pra comemorar Eles foram rápidos E o contra-ataque foi mortal Cabalheiro Está aquecendo ali Parece que vai entrar Agora no placar 3 a 0 Ele deu um chute forte pra frente Neymar Meteu a bola pro cara correr Ótima chance Pode pintar no gol Que bom, vai Chegou com tudo E acabou com a bagunça Gostei Gostei dessa bola enfiada por baixo Sem a Griezmann E acabou tropeçando por ali O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias Mas pra isso Pra linha de impedimento funcionar Não só precisa ter uma coordenação muito grande Como a arbitragem também não atrapalhar Então você acha que eles estão certos É Milton Na teoria sim Mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol Até por interferências externas Mas eu pra esse jogo arriscaria como eles estão fazendo Olha a enfiada de bola atrás da zaga Griezmann Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Esta é a última substituição permitida O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Roubou a mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Bateu pra frente Limar Acelerou bem a jogada por ali Fez o passe por entre os zagueiros Meteu o pico nela o goleiro Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Um lançamento cumprido Do lado do campo Fim de partida Dever cumprido em casa O que você acha 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 que